Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Retrieval of the Pandora has been cancelled. We'll start to withdraw in 12 minutes. That girl there? She literally came to the ends of the Earth for you! Just tell her to forget me. I'm sorry. I did try to stop it. It's fine. After all, it's just a matter of time. They come to the Earth for you! They come to the Earth for you! Baixem seu centro de gravidade pra jicar corretamente. Como se estivessem se libertando das correntes Pra onde você vai, Ed? Não vai misturar a gente Desculpe, mas tenho uma coisa pra fazer Você vai pegar aquele malvado que matou seu papai? Eu volto logo Edi! 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 Continuem com o treinamento Edi! Onde está o Edi? Ele foi embora Ele foi bater nos caras malvados Quando é que ele foi? Agora mesmo Obrigada Baixe em seu centro de gravidade para agir corretamente O trem está parado na plataforma 2 Edi! 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 O que é isso? 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 O que é isso?